Crise no relacionamento Ford e Red Bull por conta do caso Christian Horner e crise também entre Sauber e Audi. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e ontem tivemos um vídeo falando sobre o grande prêmio do Bahrein, horários, expectativas. Se você não viu, dê uma olhada porque a corrida vai ser no sábado, então dê uma olhada lá. E temos novidades importantes sobre dois projetos ambiciosos para o próximo regulamento. Vamos começar com a Red Bull, o caso Christian Horner que está gerando muito o que falar ainda. E nós não temos uma resolução, essa é a verdade. Lá no início, quando saiu o caso, a bomba, era dito que a Red Bull queria terminar isso o mais rápido possível, principalmente antes da pré-temporada, não conseguiram. Na verdade era antes do anúncio do carro, da revelação do carro. Não conseguiram depois, antes da pré-temporada, não conseguiram. E depois falaram que queriam resolver isso antes da primeira corrida. Até esse momento não há nenhuma informação nova, não sabemos se teremos uma resolução sobre o caso ou não. Eu lembro, mais uma vez, que teve gente falando que era coisa pequena, que não tinha problema, que o Christian Horner estava cagando para isso, a Red Bull estava cagando para isso. E eu discordei aqui totalmente desse comentário e de alguns comentários nesse sentido. Porque quando é algo pequeno, você não tem uma investigação por parte da própria equipe, você não tem uma queima de imagem com o próprio chefe de equipe, você não tem isso se arrastando tanto, você não tem a Fórmula 1, a FIA, se manifestando em relação a isso. E você não tem a Ford, que também já trouxemos aqui, se manifestando. E o que acontece é que a Ford, mais uma vez, está nos holofotes, porque de acordo com uma reportagem da Associated Press, o CEO da marca da Ford, o Jim Farley, escreveu a Red Bull para deixar claro que não está feliz com a falta de progresso sobre o caso, que na visão dele deveria ser levado muito a sério. Também é dito que nesta carta está escrito que estão muito frustrados pela transparência total, ou pela falta de transparência total, ao redor deste caso com a Ford. Seus parceiros corporativos e mal podem esperar para receberem um relatório completo. Também é dito pela Ford que, como indicaram anteriormente, sem uma resposta satisfatória, os valores da Ford não são negociáveis. É imperativo que os parceiros compartilhem e demonstrem um compromisso genuíno destes valores. E tanto a equipe quanto ele, no caso o CEO, estão disponíveis a qualquer momento para discutir o caso. E seguem insistindo e torcendo para que saia uma resolução para que possam apoiar. Então não é um caso qualquer, gente. Se você ainda tem dúvidas de que há alguma coisa grande acontecendo nos bastidores da Red Bull, eu acho que isso esclarece qualquer coisa. Desde que seja algum ato do Christian Horner em si, se for provado, desde que seja até mesmo uma tentativa de queimar o filme do Horner. Alguma coisa está acontecendo grande lá dentro. E pode ser até mesmo as duas coisas. Podem ser as duas coisas. Pode ser que o Horner tenha sim feito uma cagada grande, e um pessoal lá dentro que não gosta dele de estar aproveitando para queimar a imagem dele. Então pode sim estar rolando as duas coisas. Assim como o Horner pode ser inocente, pode ser que não tenha ninguém lá dentro querendo queimar ele, enfim. Tudo pode acontecer enquanto não tivermos uma resolução. Mas que tem sim algo grande nos bastidores, eu acho que ninguém mais tem dúvida disso. E essa relação Ford-Red Bull está começando a ficar estremecida, porque você começa a conjecturar possibilidades. Se o Christian Horner for culpado e a Red Bull passar pano, por exemplo, tentar dar uma amenizada ali e deixar o Horner no cargo, será que a Ford vai querer manter a parceria? Porque com certeza, nesses contratos, tem alguma cláusula de que se vai manchar a imagem da empresa, se tem alguma coisa que vai contrário a determinada mentalidade da empresa, eles podem, então, cancelar o contrato. Com certeza tem alguma cláusula nesse sentido. Então a Ford está bem atenta a isso, e a Red Bull vai ter que tomar a decisão que for melhor para ela e também para os seus parceiros. Vamos acompanhar, vamos esperar a tal resolução, mas que tenha algo grande acontecendo, não há dúvida mais quanto a isso. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Antes de entrarmos na última notícia, que é uma crise da Sauber com a Audi, tem camisetas de todas as equipes e pilotos para vocês lá na Paddock BR, está vendendo horrores, a do Hamilton na Ferrari, então nem se fala. Link na descrição, cupom RessacF1 para frete grátis e desconto, não perca essa oportunidade, vários modelos, sempre está tendo novidade, tem moletom também, 100% algodão, não encolhe, entra lá e tem outros parceiros nossos também, tem a Instant Gaming com os melhores lançamentos, gift cards, jogos para PC, Xbox, os melhores preços, entra pelo link na descrição que você ajuda o canal também, e tem a Amazon com vários produtos selecionados, livros sobre Fórmula 1, o bestseller do Ayrton Senna, que vocês compram a rodo todos os dias, também está aí, entra pelo link na descrição, agradeço muito. Então falando sobre a crise entre Audi e Sauber, que também não é algo novo, nós já trouxemos vários vídeos sobre isso, e já afirmo para vocês que também tem alguma coisa rolando nos bastidores. Por quê? Porque quando é um rumor que não tem pena em cabeça, a história por si só perde sustância, vamos assim dizer, e também rapidamente é desmentida, rapidamente você vê que esfria, só que esse caso, Audi e Sauber, está tendo muita coisa de várias fontes diferentes durante muito tempo e ninguém nega, eles sempre desconversam. Então, como uma pessoa que acompanha já há anos esse negócio das notícias da Fórmula 1 nos mais diversos portais ao redor do mundo, já falo para vocês, também tem coisa aí, ok? Então qual é a novidade do caso? No ano passado, nós sabemos que teve uma mudança na chefia da Audi, o cara que apoiava grandemente a Fórmula 1 saiu, que era o Marcos Dusman, e o sucessor não gosta muito da ideia da Fórmula 1, inclusive reportagens vindas da Alemanha sugerem que estariam dispostos a vender 75% das ações compradas para abandonar a entrada. E você deve lembrar também que no ano passado citamos aqui uma outra matéria que falava que poderiam passar para a Porsche esse projeto, já que as duas são do grupo Volkswagen, só que a Audi não estaria vendo com bons olhos, já que são rivais, Audi e Porsche são rivais. Na última semana também surgiram alguns indicativos de que Oliver Hoffman, um dos grandes nomes também ali da Audi, deve ser realocado em um papel dentro do projeto F1 para poder colocar mais uma escala de burocracia entre o Andréa Seidel, que é o cara que está gerenciando o projeto F1, e a direção da Audi. É claro que a Audi vem a público, através do seu homem forte, o Brave, falar o seguinte, que há um forte comprometimento do grupo Audi em todos os níveis, sempre disseram que a decisão de entrar na Fórmula 1 não foi baseado apenas em uma pessoa, mas toda a direção da Audi cria isso, além do grupo Volkswagen. Também é dito que o projeto segue avançando de acordo com a programação e a concordância entre os investidores. A dinâmica dentro da direção não é algo que vão comentar, mas sabem é que tem um forte apoio, e o Andréa Seidel está trabalhando em proximidade com a Audi para desenvolver a equipe. Vamos parar um pouquinho aqui para esse, a dinâmica dentro da direção não é algo que vamos comentar, é estranho ele ter que falar isso, é estranho ele ter que entrar nesse mérito, parece muito justificativa em cima de uma situação que estão tentando amenizar, ou seja, tem algo lá dentro, porque isso já está saindo há muito tempo, e agora tem essa novidade de que tem mais uma escala de burocracia entre Sauber e Audi. Também é dito na matéria que eu vou deixar aí na descrição, que no paddock estão rolando algumas especulações de que o investimento para alavancar o negócio de 25% ao ano que a Audi está fazendo com a Sauber não seria o suficiente para criar a estrutura desejada pelo Andréa Seidel. Só que o Bravi também fala que tudo está indo conforme o planejado e que a infraestrutura vai ser melhorada, está tudo indo conforme o planejado, enfim, está tudo certinho dentro dos conformes. Ou seja, dentro dessa parceria Audi e Sauber, tem alguns empecilhos e a saída do nome forte que estava postando no projeto F1 causa um grande impacto. Onde nós vimos isso já algumas vezes? Na Renault. O grupo Renault tem esse problema. Durante muitos anos, e isso eu estou falando recentemente, tem sido dito que o CEO, os caras grandes ali do grupo Renault, não gostam de investir dinheiro na Fórmula 1. Tanto é que a própria Renault Alpine não atinge o teto orçamentário. E nos anos anteriores ao teto orçamentário, eles queriam brigar lá na frente investindo metade das grandes, sendo que é uma equipe de fábrica. Então nós já vimos esse filme antes. Quando os grandões não querem investir na Fórmula 1, a equipe sai prejudicada. E hoje a Sauber é uma equipe de transição, com a tal da Kiki, é uma equipe de transição de dois anos para a Audi. E se a Audi der para trás quando for chegar a hora? E se a Audi até for para a pista, mas não estiver investindo o que anteriormente estava acordado investir? Aí você tem o belo de um problema, porque existe muita expectativa em cima do projeto Audi. É uma empresa que tende a entrar para ganhar, e não para simplesmente fazer número. Então vamos ver o que acontece, a Fórmula 1 passando por vários problemas com as equipes, Red Bull, Sauber, aí você tem agora a Haas, com o problema de que não quer investir dinheiro, você tem o problema da Andretti, que está querendo entrar na categoria, muitos problemas de bastidores com as equipes. vamos ver o que as equipes vão resolver, e a FIA também, nesse caso. Me diga a sua opinião aí, um grande abraço, valeu e falou!